O Congresso terá valor recorde para gastar com emendas. Quantia de quarenta e seis bilhões de reais foi negociada por parlamentares com o presidente Lula. STF nega investigar Bolsonaro por sabotagem na pandemia. Queixa crime de associação de vítimas da Covid foi rejeitada pelos ministros. Biden promete responsabilizar culpados por quebras de bancos. Silicon Valley Bank e Signature Bank decretaram falência nos Estados Unidos. Nicarágua fecha a embaixada do Vaticano no país. Decisão acontece após críticas do Papa Francisco ao presidente Daniel Ortega. Oscar 2023. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é o melhor filme. Brandon Fraser com a produção A Baleia faturou a estatueta de melhor ator.